Olá, aqui de novo com você. É um prazer enorme para assistir o nosso encontro, esse bate-papo. Hoje eu quero falar sobre relacionamento. Como anda o seu relacionamento? Mas esse relacionamento que eu quero comentar aqui, abordar com você, é o relacionamento dentro de casa. É muito importante, fundamental que a gente tenha um ambiente saudável dentro de casa. Mas o que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado, e muitas pessoas acabam conversando comigo, que os ambientes, as casas delas não são saudáveis. Por quê? Cada pessoa é um universo, cada mente tem o seu tipo de enxergar a vida e acaba tendo inúmeros conflitos dentro de casa. Quanto mais pessoas, provavelmente mais divergências e mais problemas. E o grande mal é que as pessoas não se atentam, que ali deve ser o local mais abençoado. E quando você não tem um ambiente dentro de casa que é gostoso, saudável, abençoado, você vai achar que outros locais lá fora são abençoados mais que o seu lar. E esquece que o local, primeiro, que tem que tratar com todo carinho, é o ambiente de casa aonde se mora e ali com as pessoas que ali convivem com você. Cada um com as suas diferenças e aceitar as diferenças. Procure a cada dia colocar em prática. Não, hoje eu não vou entrar em uma energia ruim. Eu vou manter a paz e a serenidade. Lembre-se que parte primeiro de você. Você mudando, ao seu redor muda. Então mude, pare de reclamar, pare de apontar, pare de julgar quem está ali com você. Que é assim que você para de contaminar o seu ambiente. E aí você vai ver que a sua casa, aonde você mora, começa a melhorar e a energia começa a equilibrar. Você vai ter uma energia mais equilibrada, mais saudável e mais gostosa. E aí você tem prazer de estar ali naquele ambiente e conviver com as pessoas. Aí você aumenta a satisfação. E o ambiente saudável, principalmente o ambiente de casa, é o que vai ditar a qualidade de vida, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar e principalmente a sua saúde. Quanto mais saudável for a sua casa, mais saúde você tem. Eu não estou falando a causa saudável em limpar, em arrumar e organizar. Isso faz parte, mas é organizar aquelas contaminações que a gente joga pela nossa mente, pelas nossas atitudes, pelo que a gente acaba falando. E às vezes apontando um ao outro, julgando. Olhe-se para você e coloque, tudo depende de você. Coloque isso na sua cabeça. Eu sou a causa de tudo, mas eu sou a solução de tudo. Então mude você, não queira mudar o outro. Você mudando, o outro automaticamente irá mudar. E você vai ver como o seu ambiente vai ficar gostoso, mais sereno e vai sentir a diferença no seu corpo, no seu bem-estar e na sua qualidade de vida. Espero que tenha gostado. Eu sou o André de Oliveira. Você pode deixar seu comentário aqui embaixo. É muito importante que você deixe seu comentário para que eu possa lhe ajudar ainda mais nessas questões de qualidade de vida, relacionamento e bem-estar. Porque o segredo é a gente trabalhar a mente. Quanto mais a gente trabalha a mente, mais a gente se conhece e vive melhor, convive melhor. E vai ver que todos os locais, casa, trabalho ou outro local que você vai, depende de você para levar o que você tem de melhor. Não contaminar, não poluir. E é um reflexo na saúde. Então você vai ficando cada vez mais saudável e melhor que você e tira aquele peso que, né, as toneladas que não aparecem, que é a sobrecarga acumulada com o tempo. Deixe seu comentário e tenha um presente para você aqui embaixo, em mostrar mais, vai lá. Tem um e-book que eu preparei para você baixar. Que são quatro atitudes para ajudar a equilibrar a sua energia. Quanto mais você estiver equilibrado, melhor você vai estar dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. E os relacionamentos serão outros. E você vai ter muito mais qualidade de vida em todos os sentidos. Aqui eu me despeço. Um grande abraço. Fica com Deus. Fica com Deus.